Olá galera, eu sou o Rodrigo Samy, editor da revista O Mecânico e da revista Carro, tudo bem? Hoje estamos aqui com o Grand Cherokee, o lançamento da marca que agora ele é 4x4e. O e, lógico, de elétrico e híbrido. Ele pode ser conectado na tomada e assim que ele é conectado na tomada, ele carrega uma bateria e que te gera uma autonomia melhor quando o térmico é ligado. Ao todo são 380 cavalos de potência, é muito motor, não é? Isso mesmo, o valor do carro é por R$ 569,990 mil, isso mesmo, o famoso R$ 570 mil. É caro? É caro, até que é um pouco caro, mas se você for ver a tecnologia que ele oferece, dá para colocar na balança de acordo com as suas necessidades. Esse crossover mede 4,9 metros de comprimento, 2,96 metros de entre-eixos, as rodas são de 20 polegadas e o acabamento é totalmente esportivo, tem detalhes em madeira para remeter aos modelos antigos da marca. O volante é parecido com Compass, Renegade e Commander. 150 unidades serão vendidas no Brasil, apenas 150 unidades, o que faz do modelo ser algo muito exclusivo. É muito pouco modelo e a Jeep espera vender tudo esse ano, porque essa é a versão 2023, isso mesmo, 2023. Vamos testar essa maravilha? Bom, estou aqui nas ruas do Paquembu, o famoso Paulão Machado de Carvalho. Estou testando o Grand Cherokee 2023. Está gostando do carro? Então preste atenção, serão apenas 150 unidades fornecidas para esse país. O grande lance desse carro, o que é? Ele tem um motor elétrico e um motor térmico, isso mesmo. A potência combinada é de 380 cavalos, moçada, 380 cavalos. É muita potência no sugo. Lembrando que o Grand Cherokee já foi considerado um dos carros mais rápidos da categoria SUV. Isso nas gerações anteriores. Essa dá para sentir o coice do motor assim, numa simples pisada, a gente já cola no banco. Entra o elétrico, ajuda o térmico e é uma loucura. Que não dá para a gente abusar muito da velocidade, porque tem as restrições, aquele troço todo. Mas o carro é impressionante, galera. Trocas de marcha no volante, 8 velocidades. É uma maravilha. Tem tudo de tecnologia. Tem retrovisor em LED. Tem tela para o passageiro. Agora, se o cara gosta de um negócio mais roots aí. Um 4x4 raiz. O carro também sobe parede praticamente. É mais de 30 graus de ângulo de entrada e saída. É tração 4x4 para neve. Para tudo. É assim algo que não dá para deixar de lado. Agora, vamos ao que interessa, né? Saúde não tem pressa. O preço. Quanto vale o show, Silvio? O preço desse carro? 569,990. O famoso 570 reais. Mil reais. 570 mil reais. É muito dinheiro, não é? Eu acho. Mas pensando na exclusividade do carro. Na maravilha da tecnologia. Se você acha que vale a pena pagar, né? Eu acho que aí é a questão do bom senso aí. Das suas necessidades. O carro é muito bom. Muito gostoso de dirigir. Muito na mão. Ele é bom para a cidade. Bom se você quer um desempenho. Ele é grudado no chão. Graças também ao seu peso. O peso da bateria. O centro de gravidade é muito no chão. E aos controles de tração. De aclive. Ele é muito gostoso de dirigir. Você parece estar num sofá da tua casa. Lógico. Para quem gosta daquela esportividade mais aguda. Aquele entrar em curva e acionar. É um negócio mais rapidinho. Para entrar numa esquina. Ou até fazer um percurso mais. Aí ele já deixa um pouquinho a desejar. Mas o balanço de carro seria e tudo mais. Aqui eu não posso desenvolver tanto. Mas é algo assim que vale a pena ser vivido daqui. Gostou do carro? É isso aí. Quer saber mais? Clique aqui embaixo. E veja mais informações dessa maravilhosa máquina. Um grande abraço. Nos siga nas redes sociais. Youtube. Instagram. Tudo que você puder. Acompanhe nós. É muita notícia. Muita informação. Revista Carro. Revista O Mecânico. O melhor dos mundos do automóvel para você. O melhor dos mundos do automóvel para você.